Pensa besteira, vida é brisa passageira E não deixa passar, lembra você que faz Pensa besteira, praia brava, lua cheia E cadeando o mar Hoje é pra mim, a praia inteira O rosto é salarial, coração e alto mar E lembra você que faz Pensa besteira, vida é brisa passageira E não deixa passar, lembra você que faz